Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um Vídeo Bonfa! E hoje estou aqui com um amigo meu, Gui. Seja bem-vindo ao canal. E hoje eu quero falar um pouquinho da sua fé desse carro aqui. Que é o que? Fuscão, é um Fusca 7 Guias. Só que não é um Fusca comum, né? Já foi, já. E depois de tanta paciência assim, depois de tanta quebra, o motor a ar. Esse motor é ar. Suspense. É ar? Mostra. Não, é ar então. Não é ar e nem AP. Nem AP? Nem AP. Mas geralmente o pessoal monta mais carros AP, né? Sim. E faz quanto tempo está com esse carro? Desde 16 anos. Está com quanto agora? 17? 24. 24? Então já está com 8 anos aí. E esse projeto é um projeto que eu conheço, que é diferente, cara. Fala pessoal. Mas por que esse motor? É o que tinha no momento, o que foi facilitado a aquisição. E é um motor que tinha para ninguém põe. Quer dizer, são raros. Eu nunca vi. Os projetos que tem na nossa família. Já vi AP, já vi AR, já vi Porsche, né? Porsche, Subaru. Que é o Fox, Subaru. Isso aí. Mas esse motor que dá no seu carro, eu nunca vi. Até tem alguns projetos perdidos, mas o pessoal não divulga. Não divulga, né? Às vezes tem, mas o pessoal não tem o conhecimento desse projeto de carro, né? E nada mais como você quando participa de encontros, que você vê carros diversos tipos, modelo, às vezes a cara do dono, bem diferenciado. Então esse carro já está com você na família já há 8 anos. 8 anos, é. E aí faz quanto tempo você começou a pensar esse projeto e investir nesse carro? Quando eu tirei a carta com 18 anos, porque eu já dirigi aos 16, já ia continuar com ele. Era bem próximo de casa, né? Certo. Então não tinha problema. Quer dizer, errado era, né? Mas a gente fez da um jeito. Com 18 anos, eu comecei a passear em relação, tipo, recontra de carros antigos, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Aquela padrão, assim, pra quem tem Fusca, carros antigos, quer dar aquele rolê e ver outros carros também. Certo. Então, galera. E nisso, eu começava a pegar a rodovia com esse carro. Isso, 1300 original. E câmbio curto. Cara, que descoço, cara. É triste demais. Passada de 100 por hora isso aí. Tá, mas a natureza do Fusca original. Tá, mas pra mim não era até errado. Sim, claro. Eu tive Fusca 73 da cor do seu. Que era, acho que é o 73, não sei se é o primeiro com boquinha. Já? Eu acho que sim. É o primeiro com boquinha. Isso. Era 120 e olha lá, a gente comeu no motor 1500 e um caminho mais longo. Sim. Mas não passava disso também não, cara. Ah, não. Mas eu achava errado. Tanto é, eu vou dar exemplo pra você. Eu coloquei a relação de ST2 com o motor 1300 aspirado. Não dava, mas eu tinha 130 na rodovia. Não tinha motor pra encurrar. Tá, e esse projeto, você viu algum lugar ou você nasceu na sua cabeça? Eu não me basei. Viu a oportunidade de ter um motor parado e falou, cara, eu vou juntar o útil ao gradável. É isso aí, eu não me baseei em ninguém pra montar esse projeto. Esse motor nós já vimos outros carros por aí, né? Exatamente. Com ideia louca na cabeça eu falei, eu acho que dá pra juntar. Tá. Aí eu procurei, achei a flange, né, pessoal da Adapta. Não fala o nome do motor. Não, a gente do motor. Do carro, né? Então assim, achei a flange pra comprar no Mercado Livre, 250 reais, valor super justo, plug and play. Perfeito? Mas não vai pra ver. A flange, pra quem não sabe, é pra adaptar o motor desse câmbio, né? Exatamente, você adapta o motor específico que a empresa desenvolve, né? Pra conseguir colocar o motor na caixa do Fusco original. Tá, então vamos ver seu carro um pouquinho por dentro. Que eu sei que tem umas coisas diferenciadas ali. E depois ainda vai ver a parte do motor que eu sei que é a parte que o pessoal quer ver. Mas que tanto tem nesse curso diferenciado que esse rapaz não fala o que é. Pessoal, é legal, já vi andando, é muito bom, top. E esse projeto, fica muito caro? Não preciso falar valor. Não. Acessível? Não, jamais. A maior parte desse projeto foi o que fiz em casa. Certo. São raras as coisas que eu tive que terceirizar. As únicas duas coisas que eu terceirizei foi a home cage, porque é homologada. A elétrica. Exatamente. A elétrica? A elétrica não. O Flávio não fez a elétrica? Não, tudo bem, ele fez em conjunto com a montagem do Flávio. Então eu terceirizei a montagem do motor e a elétrica da parte de trás foi cruza. E a roqueixo que eu terceirizei com o Barbosa. A elétrica da imiricana. Sim, então vamos ver a roqueixo. Só isso, bora. Vamos lá. Pessoal, vamos ver aqui então, ó. Essa roque... Oh, e esse câmbio? Não. Hahaha. Rapaz, olha aí. Olha aí, pessoal. Cara, muito chique, hein? Ah, você colocou no lugar do velocismo, você colocou o... Conta giro. Conta giro. É isso aí. Não adaptei nada. Só tirei um e coloquei outro. Tirou um e colocou outro. A roqueixo. Pra quem não sabe a roqueixo, pessoal, isso aqui, ó. Isso é tipo segurança, né, cara? É isso aí. Lá atrás tem um chapéuzão lá, galera, ó. Cara, muito da hora. É... Fala pra mim, por que o banco de lá, o banco concha de cá não? O banco de lá é concha porque vai entrar no motorista. Como ele é muito baixo, eu ainda não consigo desenvolver o suporte. Ah, ele vai vir pra cá. Isso. Agora, no começo do mês que vem, que eu vou levar pro Barbosa terminar a roqueixo. Certo. Ele vai fazer pra mim o suporte... Pode fazer a parte de baixo aqui? Isso, a lateral da porta. Pode fazer a parte de baixo aqui. É só da roqueixo atrás. Isso. Entendeu? Aí, ele pediu pra mim não enviar antes sem ter feito a aquisição do banco. Porque com o banco do lugar, ele consegue fazer. Depois fica ruim pra tirar. Exatamente. Tá, mas vamos lá. Vamos matar o mistério? Bora. Vamos lá. Qual é o motor? Cara, eu acho que eu sei o que que é, hein? Olha, é autolatina. Se eu falar autolatina, o pessoal já sabe, né? Motor de como? Não. Não. Não é. Então, vamos lá. Antes de mostrar o motor sobre o capô, você tem algum projeto específico pra poder ele fechar, ficar bem centralizado? Como é que é? Correto. Então, vamos lá. Vamos mostrar que motor que é? Bora. E aí, pessoal? Tá preparado? O que você acha que é? Ah, eu não sei não. Eu acho que é um motor da HB20, hein? Vamos lá. Vamos lá. É assim. Opa. Olha lá. Eu não consegui abrir tudo aqui por enquanto. Quer que ajuste? Ah, não dá pra ver? É, não levanta tudo. Então, vamos lá, pessoal. Não dá pra abrir tudo por enquanto. Vamos ver. Depois eu tiro o capô pra vocês verem certinho. Olha aí, pessoal. Pra quem ainda quer ver, ó. Olha o motor. Olha, olha. Olha aqui, ó. Quest Gage. Então, é um CHD. Cara, muito top. Projeto muito legal. E... Foi montada alguma parte, sim. Também no HUD lá, né? Usou bastante a oficina dele, né? Usou. É... Assim, eu fiz a aquisição do projeto. Já meio que pronto. Só que o projeto tinha que fazer o motor. Porque ele tinha fervido. Ele tinha... Então... Mistura água com óleo, né? O ex-dono abusava bastante desse projeto. E aí, eu fiz a aquisição e eu já pensando já em quê? Refazer inteiro. E fazer algumas melhorias a mais. Sim. Se possível. Então, o que que acontece? A facilidade... O motivo principal desse motor estar aqui foi a facilidade dessa aquisição. Da aquisição. Entendeu? Então, ele parcelou pra mim e eu fiz a aquisição. Paguei rapidinho. E aí, depois que eu fiz o motor, eu comecei a pensar em montar esse projeto. Beleza. A gente sabe que tudo é caro hoje, infelizmente. Tudo, tudo. É... Então, eu comecei o quê? A me organizar. Sentei com o Rudy e conversei. A gente chegou no valor de mão de obra e valores de peça e tudo mais. Juntamos os dois. E eu vou falar, pessoal. Eu acompanho no grupo também. Ele tá lá junto, né? O grupo lá. Quando esse carro ficou pronto, você não sabe a alegria dele, cara. Porque eu acho que é a alegria de todo mundo, né? Quando você empenha o projeto e você consegue devagar, conseguindo as coisas e montar e ver que aquilo que você desenhou, aquilo que você sonhou, que você pensou, sair do papel, sair da cabeça e tá rodando e você viver a alegria de ter um carro turbo. É isso aí. Pessoal, aqui ó. Turbina. Tá? O SG, carburado, vai ser injetado futuramente? Futuramente. Futuramente injetado. E tá aí, ó. Esse motor, ele é, o pessoal vai desacreditar se eu falar, mas aqui a gente tem pistões de apel forjados. Pistão de apel? De apel forjado, tá. No nosso país, infelizmente, esse tipo de pistão não é vendido nacionalmente. Tem que fazer importação. É o mais próximo que trabalham com isso em Argentina. Lá o pessoal... Tá, mas o seu projeto é biela, deixar o negócio nervoso? A biela já é original do motor e a biela suporta 50 kg de torque. Ótimo, ótimo. Testado na Faculdade de Engenharia Metânica. Então assim, biela, eu tô pra juízo. Porque eu sei que a biela não vai limitar o meu projeto. Certo. Quem limita aqui é a minha camisa, as camisas do cilindro. Porque aí eu terei que mandar fazer camisas forjadas e aí pro que eu preciso eu não tenho necessidade porque eu não vai chegar no limite delas. Com o limite dessas camisas? De 180 cabalos. Ótimo. Beleza? Ki, quero agradecer. Não vai dar pra arrumar mais, pessoal. Acho que o vento tá trabalhando demais. Vocês vão estar escutando o vídeo aí. Mas cara, obrigado. Imagina que é isso. Obrigado pela... É nóis. Por todos vocês falar do seu carro aí. Imagina. Que o dia nós se topa na estrada. É isso aí. A gente mostra mais do projeto também, pessoal. Não. Nós dois tirando pega. Ah, não aguenta, né? Vai pra frente. Pode ser. Eu falo pro Rudy apertar a porta lá, né? Dá uma festa. Olha só. É nóis. Fica todos com Deus. E abraço. Tchau, tchau.